Oi, hoje tem um videozinho porque eu vim dar um recado, um aviso, um recado barra aviso de que vai ter veda Que que é veda? Veda é vídeo todo dia em abril ou agosto. Video everyday April, video everyday August E logo logo vai começar abril, então eu resolvi de novo fazer vídeo todos os dias Eu espero que dê certo, o ano passado foi bem difícil, mas eu consegui postar os 30 vídeos no mês de abril E eu vou deixar um link aqui ou aqui ou não sei em que lado que vai aparecer Com a playlist de todos os vídeos que eu fiz no veda do ano passado Nota-se que eu ainda não aprendi a pronunciar o nome do negócio, não é mesmo? Então, eu vou fazer vídeos, 30 vídeos, um pra cada dia de abril Tenho uma lista de temas, mas não necessariamente esses vídeos acontecerão Então aceito sugestões de temas, porque eles não serão gravados com muita antecedência Visto que, tipo, já tá aí batendo na porta abril e eu tô agora lançando o vídeo chamando pro veda, né? Tudo bem, Daniela, vamos ser um pouco mais organizado na próxima vez E aí a gente vai ter um pouco mais de antecedência pra gravar esses vídeos Mas, tudo bem, eu aguardo vocês 30 dias de vídeo todos os dias no mês de abril Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus